WrestleMania, dia 13 de abril, fechando com chave de ouro, campeão contra campeão, o vencedor leva tudo, a unificação dos títulos da WWE e Universal, Lesnar contra a Reigns. Senhoras e senhores, eu tenho um plano para conseguir ir à WrestleMania. Em menos de três semanas, eu pensei que toda a experiência estava perdida, depois de perder a chance de conquistar o título de duplas do Raw. Mas daí, o meu melhor amigo, ele me lembrou de quem eu sou. Eu sou um visionário. Sou um revolucionário. Eu sou Seth. E eu tenho um plano, mas eu quero que o meu melhor amigo venha aqui. Eu quero compartilhar com ele a minha alegria. Kevin Owens, vem aqui. Vamos lá, cara, vem aqui. Sendo chamado pelo seu grande amigo Seth Rollins. Olha a alegria dele. A amizade é assim, Roberto. Quando o amigo se dá bem, a gente fica feliz também. É o que está passando com o Kevin Owens. Ou seja, pelo jeito, os dois estarão na WrestleMania. Vamos ver, vamos ver. Qual é a visão? O que é que o visionário pensou? É isso aí. Eu não posso esperar, qual é a ideia? Me conta, me conta. Está pronto? Vocês estão prontos? Estou pronto. Então, o negócio é o seguinte. Quem quer um tamborzinho? Não, 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 não. Não, 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 não. Você tem um show, um show Kevin Owens Show. E você vai para a WrestleMania porque você vai entrevistar o Stone Cold Steve Austin. Mas, então, então, pense. Eu também tive um show de entrevistas. Como o Seth Freakin' Rollins Show. Ou o Rollins Report, alguma coisa assim, e pense assim. O que se o meu convidado fosse o Stone Cold Steve Austin? Não, 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 não. O que? O que? Não. O Stone Cold Steve Austin é o meu convidado. Eu tenho um talk show. É o que o show? Você não pode ter um talk show. Você não pode ter um talk show. É o que você tem. Olha, não é o seu plano. Olha, eu estou aqui apoiando você, mas... Você tem que pensar de novo. Uma outra coisa, uma outra ideia. Kevin, Kevin, Kevin. Olha, não pode ter dois shows de entrevistas. Tem razão. Tem que ser apenas um show na WrestleMania. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ter um combate aqui essa noite. E o vencedor tem a chance de ir para a WrestleMania com o seu talk show. com o Stone Cold Steve Austin. Puxa, por que eu não pensei nisso antes? Não, não, não. É uma grande ideia. Olha, escuta, escuta. Eu tive essa ideia primeiro. Ele é o meu convidado. E olha, ele veio para me enfrentar. Ele é o meu convidado. E cria só a ideia. Não fique me copiando. Eu preciso disso, Kevin. Eu preciso disso. Eu preciso. É a WrestleMania. Eu tenho que estar na WrestleMania. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Olha, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Ok. Devo admitir que eu gostei da ideia do Seth. Então, aqui é o que vamos fazer. Eu vou dar vocês dois um tempo, porque essa noite, no combate principal, será Kevin Owens contra Seth Rollins. Isso, isso, isso. Espera, espera, espera. Só um pouquinho, só um pouquinho. Se você bater o Kevin Owens essa noite, Seth, você vai estar na WrestleMania no lugar dele. Por que você... Mas o que é que é isso? É o Festival da Trairagem. O Kevin Owens vai lá, apoia o Seth Rollins. Ele comemora na cara do Kevin Owens. Como diria um colega, surdo. Estão os nossos colegas que faz a apresentação. Scott Graves, Smith, Barnes, Sacton, formou para o lado de Roberto Figueroa. O Miz e o Logan Paul visitaram a terra natal deles, Cleveland, Ohio, e ofenderam todo mundo. Se esse jackass... Se esse jackass...